Fala aí, fãzinho! Fala aí, fãzinha! Há muito tempo que a gente não faz vídeo mais ou menos no improviso pra vocês, mas esse é um experimento de podcast, tá? Experimento de podcast. Eu vou apresentar o vídeo e sou eu, Lexia e Lucas Fiusa. A gente vai falar de Netflix, a gente vai falar de Exterminador do Futuro, a gente vai falar de Star Wars, a gente vai falar do Irlandês, a gente vai falar de Stephen King, Doutor Sono. Escuta, gente! Experimento de podcast. Vai estar aqui no YouTube, vai estar em outros lugares também, a gente vai estar conversando com vocês, trocando essa ideia de cinema com vocês em vários lugares. Ó, se inscreve aqui no canal, aperta sininho pra receber notificações, escuta a gente trocando essa ideia de cinema, Netflix e várias coisas legais. Beijão! Exterminador do Futuro, pô, era um sucesso, década de 90, 80 nem tanto, 90, assim, e hoje em dia, tipo assim, nem é mais prioridade, né? A gente pega dois ou três lançamentos da Netflix, que é mais prioridade do que Exterminador do Futuro Novo. A gente pode pensar até nas pessoas que passaram esse final de semana, não foram ao cinema, tá, ah, vou ver depois, pô. Tem filme bom na Netflix, né? Engraçado, um filme que lá atrás era uma correria, hoje em dia nem é mais tão prioridade assim, né? Não é que o filme seja ruim, né? Não tô falando pra galera que foi pra cabine, que viu e gostou, né? Que assistiu no cinema, o filme é bom. Ele só não é mais prioridade. Mas isso aconteceu porque Exterminador do Futuro decepcionou muito a galera no Gênesis, entendeu? Então ninguém mais quer saber de Exterminador do Futuro, cara. Infelizmente essa é a verdade. Mas é o que faz parte. Mas posso falar uma coisa sobre a Netflix? Nas próximas semanas aí vai ter filme de estreia na Netflix. Sexta-feira agora tem o Deixa a Neve Cair, que é baseado no livro do John Green. Aí na outra semana tem o Passando do Oriente, que parece ter uma premissa boa. Pra dia 27 tem o grande, o grande filme de 2019. Eu diria até que é a máfia, é os Vingadores da Máfia. De Niro, Joe Pace, Al Pacino. Apesar de ser um filme que vai ser puramente criticado pela sua maquiagem. Provavelmente já foi muito criticado, mas isso não influenciou na decisão do Rotten Tomatoes ou do Metacritic de deixar o filme com freche. Só tira um ponto do filme por conta da maquiagem, da maquiagem barra CGI, né? Que é um problemático da maquiagem do CGI. Mas eu acho que isso aí é mais o aspecto da galera com a maquiagem. E até mesmo os críticos com a maquiagem. Porque infelizmente é uma coisa nova. Então isso prejudica. Só isso que vai prejudicar na visão dos irlandês. O resto já falaram claramente que é um filmaço. Claro que vai ter gente dizendo que enfim é uma porcaria normal isso. Mas a crítica vai bater palma. Porque é uma homenagem singela ao cinema, né? E assim, cara, o Oscar tá aí chegando. Globo de Ouro. 2019 tá acabando. Vai começar a temporada de premiação. É claro que a gente tem certas importâncias. Por exemplo, Doutor Sono. Não vejo quase ninguém falar de Doutor Sono. Entendeu? É um filme também que não tá tendo um grau de importância muito grande. A gente vai ter um filme novo das Panteras. Não vejo ninguém falando sobre isso. Até mesmo Star Wars. Tem uma galera que nem tá esperando por esse filme. Tem uma galera que acha que Star Wars já acabou há muito tempo. Tem uma galera que não gostou do oitavo filme. E isso aí faz parte. Doutor Sono vai ser lindo esse filme. Com certeza Doutor Sono vai ser lindo, lindo, lindo Stephen King. Continuação de O Iluminado. Então, fãzinho, fãzinha. Gostou desse modo? Escutando a gente. A gente deve estar no Spotify. A gente deve estar lá no IGTV, no Instagram. Vai no nosso Instagram. Tá? Instagram é legal. A gente coloca umas coisas lá. Deve colocar esse áudio lá. Essa troca de ideia. Gostou aqui do improviso? O improviso fica meio tremido. Mas vocês gostam dos bonecos, tá? Se inscreve aqui no canal. Aperta o sininho pra receber notificações. Beijão pra vocês. Tchau, tchau.